Já estamos de volta, a gente já falou aqui que início do ano é aquele início que chega um monte de conta junto para a gente pagar, IPTU, IPVA, aí tem as contas normais, luz, água, condomínio para quem mora em apartamento, mas também para quem tem filho ainda em época de escola, chegou a época de renovar a matrícula e quase mais o que? Comprar o material escolar e vem aquela famosa lista que vai variar também de escola para escola, tem escola que você já paga uma taxa e eles mesmos já providenciam o material escolar, tem escola que não, que dá aquela listinha mesmo para você e aí você começa aquela peregrinação de papelaria em papelaria para poder ver, porque a borracha aqui está mais barata, mas ali o apontador está mais barato, lápis aqui, para você ver qual é o seu melhor custo-benefício, mas aí como que a gente pode economizar na compra do material escolar? É isso que a gente vai saber agora com o nosso economista Guimara Morim. Bom dia mais uma vez, Guimara. Bom dia, Aure. Chegou a hora da verdade para os pais, né? Chegou a hora da verdade. Como é que a gente faz para economizar? Então, alguns dados para resistir. Eu estava fazendo algumas pesquisas para a gente conversar hoje, em média o material escolar a nível Brasil subiu 13%, ou seja, praticamente o dobro da inflação. Meu Deus. E mais do que isso, na cesta de compras, que a gente costuma falar, né, livros, borracha, caderno e tudo, tem item que está variando 3, 4 vezes de um local para o outro. Exatamente. Aí vem o desafio, de fato, para fazer o dinheiro render na hora de comprar esse material. Sempre pesquisa, é muito importante pesquisar e procurar os melhores locais onde se comprar. Tem uma coisa bacana que muita gente faz em algumas comunidades onde existe um certo grau de amizade e relacionamento, alguns pais se unem para comprar o grosso dessa lista. Tipo, caderno, borracha, caderno de desenho, lápis. Então, quando você junta 2, 3, 4 famílias, né, e aí termina que você, junto, consegue um poder de barganha maior. Então, você vai em determinado local e quando você consegue pagar a vista, você consegue desconto. Certo. Então, é uma dica interessante que muita gente faz, né, alguns condomínios onde tem relacionamento de amizade entre pais e eles se juntam para fazer essas compras e conseguem desconto. Ou o próprio, as mães da mesma turma, né? As mães da mesma turma. Hoje em dia, tem aquela questão de muitos colégios que praticamente impõem uma certa compra dos chamados... Itens básicos ali, não é? Você falou uma coisa interessante das listas de materiais. O PROCON já andou autuando, inclusive, escolas, que eles colocam na lista, às vezes, até material de limpeza. Sim, sim. Pasme, né? Então, olha lá, mas para que essa água sanitária aqui? Isso não é item. Então, termina que o PROCON já andou autuando algumas escolas. Algumas escolas, elas, na lista de material, elas colocam aquele módulo, que eu estava querendo lembrar. Não é mais livro, né? Não é mais livro, né? São os módulos. É os módulos. Isso é uma questão que, às vezes, complica, porque tem colégio que cobra, nos quatro módulos, por cada trimestre, praticamente o valor de um ano de mensalidade. Isso, é verdade. Termina dobrando, são coisas questionáveis, né? Em relação a livros, né? Aí vem aquela história de, às vezes, vale a pena frequentar, dar um pulinho nessas feiras de livros usados, né? Certo. Então, assim, livro é um material que não se desgasta de um ano para o outro. Pode estar ali rabiscado uma coisa ou outra, mas, por exemplo, lá em casa, quando os meninos estavam na época da escola secundária. E a série era, né? Então, eu procurava, às vezes, pais que tinham séries anteriores, né? Que o meu filho ia cursar, aí que terminava adquirindo um livro, às vezes, até doava, trocava. Então, são dicas interessantes para quem, realmente, chegou nessa hora do desafio. Para poder fazer. E aí, tem, assim, como você falou, a pesquisa, né? Porque você pode comprar determinadas coisas em um lugar e outras em outros lugares. Dependendo do peso que aquilo tem na cesta, né? Na cesta de compra. Se tem uma borracha, variação, você não vai correr atrás. Na verdade, o brasileiro, como deixa tudo para a última hora, por que sobe muito de preço nessa época o material escolar? Porque todo mundo só deixa para comprar nessa hora. Nessa hora. Então, quando a demanda aumenta, a tendência do comerciante, do vendedor, é aumentar o preço para ganhar mais. É, o que eu fico impressionada, por exemplo, na lista da minha filha, hoje já não tem mais tanta coisa. O colégio tem, né? Esses módulos. E aí, dois ou três cadernos no máximo. E aí, vai lá, lápis, borracha que tem que ter, mas a questão da mochila, a mochila tem que ser uma por ano. E aí, você vê, gente, é impressionante. Ela, claro, ela não usa mais a de carrinho, porque ela usa a de costa normal, mas eu fui olhar, tem mochila dessas de carrinho, custando 280 reais. Absurdo. 300 reais na mochila. Eu fico assim, como pode ser tão caro? É complicado, é muito caro. Então, assim, a ideia é pesquisar. O brasileiro, na verdade, se ele, por exemplo, se planejasse e tentasse comprar, antecipar um pouco o grosso dessa lista, no decorrer do ano, por exemplo, um caderno que ele compra por, sei lá, 10 reais, agora está 15, 16, 17, né? Sim, sim. Então, se ele compra isso não no período das matrículas, mas bem antes, termina economizando, né? É. Mas como a gente tem aquele visto de deixar tudo para a última hora, termina complicando a vida da gente. É. Norlã, você tem filhos? Não. Ainda não, né? Então, você está livre do material escolar. Por enquanto, mas já pegando as dicas aqui para o futuro. Para o futuro, né? Exato. É exatamente como o Guimário falou, por exemplo, você sabe, se você tem o seu filho naquela idade agora do... da quinta série, sei lá, ou até o terminar o segundo grosso, sabe que no ano que vem ele vai precisar de novo de quê? Tem coisas que são básicas, que é o caderno, que é um estojo novo, se ele quiser, que é lápis, que é borracha. Então, você começa a comprar isso no meio do ano, quando você chegar no início do ano, você vai precisar comprar só os livros, porque o nome dos livros realmente só dão na renovação da matrícula, né? Talvez os módulos, né? Os módulos, e o colégio trabalhar com módulos. Que legal, tá vendo? Não tenha vergonha, gente. Ah, não, porque eu tenho que comprar o módulo novo. Não tenha vergonha. Se você foi lá, por exemplo, seu filho agora vai cursar o sexto ano, e você conheceu alguém que cursou o sexto ano ano passado, custa chegar nos pais e perguntar... E aí o módulo, ele não vai ter o que fazer mais com aquele módulo, não serve mais para ele, né? Então, se eu chegar lá, pede e tal, acho que a gente tem que fazer de tudo para economizar. Os tempos continuam difíceis, né, Guimarães? A gente viveu a crise de 2016, mas não é de forma milagrosa que 2017 começou... Não, de jeito nenhum. Não, a gente ainda está... Se recuperando. Provavelmente só lá para 2018. Certamente. Isso se 2017 a galera começar a fazer as coisas certinhas, né? O que fazer, né, Áurea? A gente está esperando que o nosso governo faça tudo muito certinho... Muito certinho. Para que a gente consiga realmente em 2018 respirar. Então, mantenha ainda, né? São as dicas aqui do nosso economista. Mantenha, tudo sob controle. Mantenha ainda tudo sob controle. Não vai gastar demais no seu cartão de crédito. Não vai se endividar, né? Não vai se endividar, não vai comprar o que é desnecessário. E com relação ao material escolar, compra aquilo que é necessário. E ensine o seu filho a, por exemplo, a questionar se realmente ele precisa daquilo novo. Lá em casa eu negociei. Por exemplo, tinha o estojo e a mochila. A mochila realmente já estava, porque ela vinha dois anos com a minha mochila. Porque lá tudo em casa é negociável. Aí eu falei assim, ah tá, agora você quer o quê? Quer o estojo ou quer a mochila nova? Não, eu quero a mochila nova. Então a mochila vai ser nova e o estojo não. Porque o estojo está em ótimo uso, fica guardado na mochila para que comprar, né? Mas a mochila realmente vinha já de dois anos consecutivos. Então você pode negociar isso com o seu filho. Ensina ao seu filho o valor do dinheiro. E o quão é importante cuidar daquilo que você tem. Você vai estar criando um cidadão aí que vai cuidar do que é dele e do que é do próximo. E às vezes a gente faz uma relação com o que a gente tem na vida. Por exemplo, muitas pessoas reclamam. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Ah, não consigo comprar um carro nunca na minha vida. Mas você tem a oportunidade de dirigir o carro da empresa que você trabalha. Aí no carro da empresa que você trabalha, você mete no buraco, você fica lá ligado com ar-condicionado, você coloca... Não toma cuidado com isso. Você acha, de fato, que você é merecedor de ter um carro seu? Você não cuida do que é dos outros. Então no dia que a gente tem a consciência que eu estou aqui no meu local de trabalho, eu tenho que tomar conta dessa mesa, desse sofá, dessa cadeira, como se fosse meu. Aí sim as coisas começam a chegar para mim de uma forma melhor. Então pensa nisso também. E isso você pode começar a ensinar o seu filho desde pequeno. Porque é de pequenininho que a gente começa a formar cidadãos para o mundo, para a gente ter uma sociedade melhor. Não adianta criticar o do outro não, se na sua casa você não faz certo. É preciso falar mais alguma coisa? Parabéns. É isso mesmo, Aurea. Cuidar para que ele zele pelo material dele. Aí ele consegue aproveitar no outro ano. Parabéns. É isso aí. Obrigada pela sua presença aqui. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta eu vou ler os recadinhos que já estão aqui no Instagram. E a gente vai conversar com o Norla e saber sobre essa lei que eu não conheci. Fiquei muito feliz de saber. E que o Conselho de Arquitetura de Maceió vai colocar em prática. Então não sai daí que a gente volta já já. Música 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 Música